E aí, people da Kiri Magic, sejam muito bem-vindos à KPV Music Beats e sejam também muito bem-vindos ao primeiro vídeo da nova série aqui do canal dedicada a Ableton Live 10, a dica da semana. Eu nestes vídeos vou-vos passar uma dica rápida e simples e bastante prática para vocês aplicarem no vosso processo de produção através do Ableton Live. É claro que muitas técnicas que são passadas aqui serão transversais a qualquer dó. No entanto, eu vou exemplificar no Ableton Live e vocês podem praticar com a dó que estiverem a utilizar. Também gostaria de dizer que este vídeo aqui é oferecido em parceria com a PML, Production Music Live, que também é uma escola de produção aqui na Europa e muito conceituada com quem estamos a trabalhar em parceria. Portanto, estes conteúdos também são possíveis devido a eles. Todos os links estão na descrição, pessoal. Antes de avançarmos no vídeo, aquilo que eu vou pedir é o vosso like para fortalecer aqui o canal, fortalecer o projeto e se estiveres aqui pela primeira vez, não te esqueças de te inscrever, ativar o sino das notificações para não perderes nada. Vamos então para o conteúdo que é aquilo que vocês querem saber e o mais importante. Neste vídeo aqui eu vou-vos explicar como é que vocês podem afinar o kick para a melodia em que vocês estão a trabalhar. Isto é, colocarem o vosso bombo ou o vosso kick na tecla certa ou que pelo menos conseguirem identificar em que tom é que está o kick para acertarem ao tom do sample. Isso é muito importante, ter isso em sintonia para que o próprio instrumental e a própria música também esteja em sintonia nela mesmo. Então, quando estamos a falar, por exemplo, de tecno ou de trap ou de house, os portores têm muito esta preocupação e este problema de afinar e sintonizar o kick em relação ao bass, que é, neste caso, o elemento principal. A verdade é que a grande maioria faz o correto, outros não o fazem de propósito. No entanto, também existe uma grande parcela que isto, por isso, simplesmente passa ao lado. A necessidade de afinar o kick em relação ao bass, para que a coisa fique mais harmónica e sou o melhor. Então, quando tu não tens forma de o fazer e queres identificar o tom em que está a bater o kick, existe uma técnica muito simples que tu podes aplicar e que eu vou passar aqui neste vídeo, para tu, pelo menos, conseguires perceber em que tom é que está. Se todos os nossos samples estivessem etiquetados, e isto é que é quase cutópico, imagina, teres os teus samples todos etiquetados com o tecla em que eles estão a tocar. Se tu tivesse isso organizado dessa forma, seria extremamente simples. Se, por exemplo, tivesse uma faixa em F-sharp e o kick em G, tu saberias que terias de ser um semitom para acertar o tom do kick e dessa faixa. Se tivesse etiquetado, era assim, era bastante simples. Eu, no meu caso, e é isso que também vou explicar aqui neste vídeo, o que eu costumo fazer é utilizar um analisador de espectro. Eu coloco um analisador de espectro nas duas faixas, identifico a nota fundamental do sample e depois acerto em relação ao kick. Ainda assim, a técnica que eu quero passar neste vídeo não é essa, mas eu vou explicar para vocês ficarem com uma ideia. Eu já tinha aqui um sample de baixo que eu gostaria de pegar como exemplo aqui nos meus samples, que é este de baixo aqui. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um sample de baixo no Session View. Só aumentar um bocado. E depois vou inserir aqui uma faixa de MIDI, por exemplo, irei aqui aos instrumentos. Nos instrumentos vou adicionar um drum rack. Neste drum rack, por exemplo, depois vou carregar um sei lá, um sample de bombo. Este aqui. Ok. Portanto, e aqui dentro deste drum rack, vou ainda criar aqui uma sequencia de MIDI 4x4, só para fazer isto aqui assim. E agora, o que eu pretendo neste caso é acertar este bombo ao basso, ou pelo menos ter a certeza que eles estão harmonicamente corretos. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui aos efeitos de áudio do meu lado esquerdo. Nos efeitos de áudio eu vou ter aqui o Spectrum. Ok? Eu neste caso já fiz aqui um duplo click, mas a minha ideia não era esta, era arrastar este Spectrum, sem preset, para dentro, neste caso, de onde está este sample, que é esta áudio off track aqui. Vou pôr aqui o Spectrum. E agora reparem, eu vou expandir desde já o Spectrum para aqui, para ver melhor. E vou dar aqui um play no bass só. E agora reparem aqui no espectro. Há de haver aqui uma zona, uma nota que seria na horizontal, ou uma frequência na vertical, que vai ser mais comum e mais fundamental neste sample. Eu tenho aqui uma variação deste lado, e todas estas ondas aqui seriam os harmónicos deste sample. Nesta zona aqui eu vou encontrar, como vocês podem ver, aquela que é a nota fundamental, a que toca mais vezes e que normalmente vem no início do sample. Neste caso, ele vem com este sample aqui primeiro. Este sample não. Esta nota ou este tom aqui, mas a mais comum é esta aqui. Portanto, eu vou fazer aqui um stop e vou ficar aqui com a indicação da nota, que é G1. Ele vai indicar aqui em baixo. Reparem bem. F1, G1. Exatamente. Estará algures aqui entre o F-Sharp 1 e o G1. Vá. Aqui assim. Então, eu agora volto aqui ao drum rack, onde eu tenho o kick e vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou carregar aqui o Spectrum, vou expandi-lo e vou identificar aqui outra vez, agora só o bombo. Para ver onde é que ele está a bater. Ele está a bater aqui mais ou menos no F-Sharp 0. Ele supostamente deveria estar a bater aqui no G1. Acho que era o G1, pessoal. Eu já não me lembro. Era entre o G1 e o A1 mais ou menos. G1, A1. O bombo, neste caso, ele está a bater acentuadamente aqui no G0. Ele devia bater mais para este lado aqui. G1. A ideia é uma distância considerável. Então, o que é que eu vou fazer? Eu aqui dentro do próprio drum rack, se eu for aqui ao sample, aqui assim. Eu poderei, por exemplo, aqui à transposição, que é uma maneira, por exemplo, de eu mudar o tom do sample. E posso mexer aqui muito devagarinho, até mesmo com o controle do teclado para não mexer muito. Vamos ver onde é que ele está agora. Mesmo assim. Ele ainda tem que ir um bocadinho mais. Mais ali para a onda do 100. Espera aí. Agora sim. Agora já está a bater mais ou menos na nota fundamental do bass. Então vamos ver como é que soa. Se calhar eu até diminuiria um bocadinho, para não ficar muito, sei lá, muito agudo. É o que me soa. Não, já soa mal. Se eu descer P1, já soa muito mal. Esquece, não vou mexer. É aqui que ele soa bem. É no G1, sim senhor. É que a nota fundamental ela está aqui, mais ou menos nesta zona. Não está propriamente ali no pico. Ok? Porque este aqui acompanha um pico. Então eu tenho que considerar esta região aqui, não apenas este pico aqui. Enfim. Isto só para vos enquadrar aquilo que eu agora vou explicar. Porque quando vocês não têm a forma de identificar a nota, ou o tom aliás, há uma forma ainda mais fácil para que vocês consigam identificar harmonicamente a tecla. Para que possam sintetizar ou afinar manualmente, ou através do vosso ouvido. No caso então de eu não conseguir identificar a nota fundamental do próprio bombo, que é o que eu pretendo saber, o que eu vou fazer é, dentro do bombo, agora como só tenho no drum rack o bombo, eu vou já fazer isto direto. Vou aqui aos efeitos e vou carregar um saturador. Diretamente no drum rack. E agora cuidado que para o próximo passo, cuidado aí com os ouvidos. E também eu tenho que preparar aqui os meus. Eu vou tirar aqui um fone. Eu não sei como é que vai ficar a gravação no tutorial, mas eu vou conseguir perceber, ao puxar a unidade até ao máximo, isto vai me distorcer muito o som, mas eu vou conseguir sentir efetivamente qual é que é a nota fundamental. Vamos só neste caso ter o bombo ligado. Já, e já agora vamos anular aquilo que fizemos com o transpose. Vamos fazer... Viram bem a diferença? Neste caso então o que eu faria era pegar no saturador, dar o play no bombo e puxar o drive ao máximo. Estão a ver? Assim fica muito mais fácil e muito mais perceptível através do saturador para identificar a nota fundamental do bombo. Se não tiverem como identificar através de um analisador de espectro ou através de alguma coisa, é carregarem com o saturador ou carregarem com o drive do saturador. E depois então de identificada a nota fundamental do sample com que estão a trabalhar, utilizam um pitch shifter, que foi aquilo que eu fiz com o transpose dentro do drum rack. No fundo, foi estar a mexer com o pitch ao mexer com o transpose. E basicamente a dica é só esta, que é como afinar, ou pelo menos como identificar o tom do vosso kick para que o possam afinar corretamente num pitch shifter, ou num transpose, ou no quer que seja. E para que fique correto em relação à vossa melodia central, em relação ao vosso bass, caso estejam a trabalhar mais com trap, com techno, com house. Enfim, malta, espero que a dica tenha sido útil. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever aqui no canal, caso estejam aqui pela primeira vez. E visitar os links que estão na descrição da KV Music Beats e da Production Music Live. Não te esqueças também de me acompanhar nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E quem falou contigo foi o Rui Magic. Eu te despeço muito, um grande abraço e... Rala!